Stories! Rodrigo, o que você estuda na neurociência? O que será? A neurociência é um estudo da mente, mas a gente tem que entrar numa esfera de o que é um estudo da mente. Porque, assim, nós temos uma esfera palpável e uma esfera abstrata. A esfera palpável é o que o lóbulo frontal, o lóbulo ocipital, parietal, o que cada lóbulo representa dentro da mente humana. O que predetermina a função, que funções, que glândulas, o que é liberado, como é liberado, como o cérebro trabalha os axiomas do cérebro, as conexões e tudo mais. Então, essa parte é uma parte mais palpável, física, que você toca o cérebro, cada lóbulo, e você vai estudar as relações do lóbulo com o emocional da pessoa, com as emoções, com os pensamentos, com as ações, com o mecanismo de locomoção, porque, obviamente, as estruturas do cérebro e o sistema nervoso controlam todo o sistema do corpo humano, como ele se emaranca e faz toda essa teia, né? Eles chamam de uma teia que o sistema nervoso para com o corpo. Mas não somente isso. A neurociência também vai estudar certos fenômenos chamados de PSAI. As sociedades PSAI foram consideradas e constituídas na Europa por grupos de estudo de pessoas que, infelizmente, eram muito tendenciosos a tentar achar realmente uma razão entre as manifestações do cérebro humano com elementos da espiritualidade e das manifestações espirituais justificados por sonhos na época ou mesmo por qualquer tipo de manifestação da gravidade. Um objeto caiu, é um espírito. Foi atacado aqui, é um espírito. Peguei um resfriado, é um espírito. Tô com um chulé, é um espírito. Tô com uma mancha preta na virilha, é um chupão de um espírito. Então, assim, essas sociedades PSAI, elas tiveram uma funcionalidade muito legal a serem constituídas, mas elas foram tendenciosas em uma época. E elas, então, perderam força e tornaram-se, então, ironizadas pela academia de estudos. Então, as pessoas que realmente estudavam a neurociência como um objeto a ser focado desde 1990, como era da mente até hoje, tornaram-se pessoas que foram ironizando, infelizmente, esses elementos da sociedade PSAI. Então, a neurociência, ela abrange esses campos de estudo sem fazer juízo de valor. Isso que é muito importante vocês entenderem. Todo e qualquer neurocientista, ele não pode fazer juízo de valor ou tratar realmente objetos de estudo, de análise qualitativa ou quantitativa, como elementos de ironia. Se você vê, então, psicólogos que se autodenominam neurocientista criticando religiões alheias, saibam que esse cara é um belo de um pau no cu. Tirando esse pau no cu, não se pode fazer nenhuma avaliação julgando a crença alheia ou avaliando realmente a crença alheia por meio da neurociência. A neurociência vai buscar, por amostragem, entender e compreender o que acontece dentro de um comportamento emocional, mental e dentro dessa esfera da espiritualidade humana, quais são os elementos que justificam, então, o que eles chamam de experiências anúmalas. Inclui também a abdução, alienígenas e todo esse critério que as pessoas criam dentro de um escopo do mito, eto e rito dentro das religiões que eles perseguem. Perseguem, liga-se a que fazem parte. Então, a neurociência não faz juízo de valor, não critica, não questiona no sentido de ofender, menosprezar ou ignorar todo e qualquer fenômeno espiritual que acontece. Ela, então, passa a estudar como um objeto. Porém, a amostragem hoje é muito enviesada. Então, a neurociência não pode chegar a um comum acordo do que são os elementos dentro desta questão espiritual, o que é uma pena. Tá? Infelizmente, não se pode. Mas ela é muito legal. Eu estudei e fiz lá um ano de estudos de neurociência, tenho um certificado pós-graduado em neurociência. Eu não estou com o meu certificado aqui, mas eu imprimi o meu certificado e tal, que eu achei bem bonitinho. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso e agradecendo as doações que eu recebi para fazer esse curso, tá? Porque foi uma pessoa que me deu esse curso e eu realmente fico muito agradecido. É uma senhora que tem me ajudado financeiramente com o dinheiro para estudo, tá? Ela é inscrita do canal e ela tem feito essas doações para que eu possa continuar, então, os meus estudos. E ela já fez a doação para que eu possa, ano que vem, fazer os meus cursos, tá? São caros, não são baratos, tá? Um curso desse de neurociência, ele custa cerca de 3 mil, 4 mil reais uma pós-graduação, acho que até mais, tá? É uma pós-graduação cara. E eu vou fazer, ano que vem, mais duas.